Fala rapaziada, eu só vim aqui agradecer pra vocês que pegam a mão e caem de inscritos no YouTube E eu tô muito feliz, tá ligado? Vocês são foda E eu amo muito você Ah, só pra avisar pra vocês, esse vídeo vai ter duas gameplays do Sobreviva Assassino e o Esconde-Esconde Nossa, um ano vai demorar pra começar, mano Caralho, duvido que eu vou esperar aí Mano, tem treino nenhum aqui que já vai começar já, essa porra Porque porra, duvido que eu vou ficar lá no outro E eu não sei porque eu tô com esse braço do caralho Mano, vocês devem estar se perguntando porque eu tô postando vídeo, tá ligado? Sendo que eu ia ficar sem internet Mano, minha internet ainda não caiu, não sei porque, tá ligado? Então, aproveitei pra gravar vídeo pra vocês O assassino vai chegar em breve, esconda-se, beleza Ó o assassino ali, não, não é não Vamos lá, vamos lá ajudar o cara, vamos lá ajudar o cara, mano Não, não vai, não, não vai Deixa eles morrer lá, que nós não tem nada a ver com isso Não, 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 bora salvar nosso amigo, não Bora salvar nosso amigo, tá ligado? Que nosso amigo é nosso amigo, nós tem que salvar nosso Eita, cara Mano, eu fiz uma Ó, o bicho tá aqui, ó Mano, eu fiz um macarrão foda hoje, papo reto Eu botei milho nele, mano Nossa, eu sou muito bom fazendo macarrão, mano, papo reto Cês ia querer comer meu macarrão e ia até me comer Pegar esse carro aqui, ó, andar de nave Oxe, não tem como Ó um celular aqui, ó, vou ligar pra manhinha, vou ligar Que isso, mãe, tava cargando ali Menina, menina Fica aqui comigo, eu tenho um... Porra, por que que tu foi embora? Vai, volta lá, volta Oxe, sai daqui Culpa tua, mano, culpa tua Aí, cadê? Não tem ninguém pra ajudar a gente por causa de tu Vai, 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 me ajuda Beleza, meu gravador tava parando de funcionar aqui Ei, menino, me espera Ei, menino Nossa, meu, ele tá ardendo, viado Será que é que eu tô despertando charingos? Pega esse barco aqui Ô, porra, eu buguei, cara Eu tô seguindo esse moleque aqui Eu não vou parar de seguir mais ninguém, não, filho Eu não vou ficar andando sozinho Oxe, não vem pra cá Oxe, oxe, sai daqui, porra Sai daqui Ajuda esse menino aí, ó Ajuda o carai que se for Vai, não Não vou atuar, acho que eu vou atuar, acho que eu vou Eu vou ficar aqui, mano Eu vou ficar aqui, ó Falei pra ele aqui, vamos, tá ligado? Se ele não for, eu vou sozinho mesmo Não, ei, não, vai, não Calma, bora, bora, bora Ele tá me seguindo Eu não sei nem pra onde ir Caralho, não Vai, vai, vai Eita, porra, de novo Corre, moleque, corre Não, de novo, não, cara Ai, que alívio, mano Que alívio Aí, abriu, abriu, abriu Bora, caralho Bora, bora, bora É, galera, é Eu troquei aqui de jogo Porque aquele jogo lá, ele tava muito Eita, porra, de fone Aquele jogo tava travando muito, mano Tipo, caralho, meu pocket explodiu Cês não tá ligado Enfim, tem que se esconder do cara Que vai cometer o cu É, é tipo, esconde É, é, esconde, esconde, caralho Tu nunca jogou esconde, esconde Oxe Caralho, esse cara Era o cara que pega o z Beleza Não tava mais aguento Olha aí o que lindo Vai passar, vai passar Nossa, que caralho Caralho, mano Vou entrar no ralo aqui Caralho, que porra Bora se esconder do capiroto, cara Ih, ó os caras aqui Esse mano aqui tava comigo Desde o início do vídeo Tá ligado Aí ele pediu pra gravar junto Então, na verdade Ele pediu Tá ligado Ele só tá aqui comigo E ele tá gravando junto comigo Que lindo Aí, deu um beijo Caralho, fudeu, moleque Fudeu, pacar Tá, chega, né? Caralho Vai, moleque, não Não, mano Mataram ele Aí vai, começa o automapa Caralho, vai Pra tirar o sarro dele aqui Ai, otário, otário, otário Bora pular Caralho Entramos na Que porra Oh, caralho Eu falei que eu ia cair Porra, olha lá Ele tá lá em cima Agora eu tô aqui embaixo Vou tomar no cu Não Não, ele tá Aí, ó Tamo aqui já, ó Correndo Porra de fone, caralho Aqui, ó Subi na escada aqui, ó Buceta Caralho O personagem desse cara É bonito, viado Caralho Se liga Tem até um chifre ali É um chifre essa porra Ó, o cara tá vindo ali, ó O cara tá vindo Porra, desce, desce Caralho Eu tô com Com o meu cu aqui Congelando De tanto frio, caralho O cara pulou lá Vou pular com ele Ele é o cara ali Ó, o cara Aí, aí Eu pulei com ele Eu tomei no cu Por causa dele Por que que eu fui pular, mano? Por que que eu fui pular? Bora pra algum lugar aí, mano Bora pra algum lugar aí Bora, bora, bora Pula aí Caralho, pula Deixa a moeda pra mim aí Deixa a moeda pra mim Caralho, tu só deixou uma moeda pra Ih, vai pegar o menor Caralho Não Não, ele tá Pula aqui, ó Bem parcureiro Ei, moeda pra mim, caralho Pula aqui, ó Não Buceta, eu caí Ó, fica mesmo, ó Ele tá vindo Achando que vai pegar Eu fui no pé de pera Pra buscar uma pera A pera tava ruim Eu peguei outra pera Não Ganhei, caralho Ganhei Já tamo no segundo mapa E eu não quero ser o monstro, tá ligado? Eu não quero ser o cara que pega os outros Ih, caralho Salve pra ele aqui E aí, otário Eu não quero cair não, moço Me espera aí Ih, comeram o cu de alguém Só não foi o mesmo Se ele não vem até mim Eu vou até ele Porque nós é vida louca, caralho Vem aqui Vem aqui pra tu ver, porra Vem aqui, só no corro de tu Vou pular aqui, ó Fudeu Fudeu Não Vem, tu Oi Eita, porra Do nada, minha, minha Aí, pra quem disse que a terra é plana, cara Aí, ó A terra é, 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 é plana Você tem algum tipo de esquizofrenia? Você quer alguma ajuda? É, eu acho que ela é bem normal Pegaram o moleque Agora ele vai me pegar Fora E eu acho que vai ser eu, mano Eu tô sentindo Eu tô sentindo isso Ufa, não é eu Não, não, não O cara falou Ele falou assim Tá carente Comprou Não Sai Sai Se fudeu Não Nossa, mano Que que ódio, cara Se fudeu Eu não vou pular, não Eu não vou pular Ihhh, acabaram de matar um cara na minha frente Como é que isso aconteceu? Por que que eu não consigo pular aqui, caralho Caralho, o cara que, caralho, corre, moleque Não, não, não Agora não vai ser eu Não vai ser eu Não vai ser eu É eu Você Agora é eu Os cara fica Os cara fica tirando o sal da minha Cadê? Cadê todo mundo nessa porra? Cadê? Avistei uma criança Tu não vai pular, não Tu não vai pular, não Tu vai se fuder, caralho Tu vai se fuder Já era, patu Já era Já Cadê, geral? Cadê, geral? Cadê? Ali, ó Ó uma menina ali, ó Ó outra aqui, ó outra aqui Vai se fuder Vai se fuder Não foge, não, caralho Ê, menina Não foge Tu não vai conseguir fugir Tu não vai Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Morreu, porra Perder, mano Não acredito que eu perdi Vai se fuder Então, rapaziada Eu vou terminar esse vídeo por aqui, tá ligado? Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá ligado? E eu amo muito você Aqui, ó Tchicu, tchac Tchicu, tchac Tchac Pô, sai daí Vendo o passeio da cobra Oi Vendo o passeio da cobra Vendo o passeio da cobra Nossa, olha a multidão aqui, mano Caralho Meu, meu pocket tá travando, caralho Vendo o passeio da cobra Vendo o passeio da cobra